O dia 19 de agosto, dia agosto não, é de setembro, é dezoito, nossa, totalmente errado, começa de novo, não sabe o dia, bom, enfim, segunda-feira, hoje nossa aula vai utilizar bloco, vai utilizar a parede para acessar a separação entre, a mobilidade, eu chamaria, entre esse grupo esquelético que se separa na torácica e na lombar, para a gente conseguir criar mobilidade nesses dois pontos dentro do eixo da coluna de forma em conjunto, às vezes a gente tem mobilidade torácica, mas não tem lombar, ou tem lombar e não tem torácica, então a gente quer buscar essa percepção desse movimento, dessa relação entre as duas partes da coluna. E, obviamente, a cervical também, mas a gente vai buscar essa percepção mais precisa aí na torácica, na lombar. Vamos tentar enxucar-se, não abrir o espaço entre os quadris, puxando a carne das nádegas para sempre a fora, vou apoiar a ponta dos dedos ao lado dos quadris em cupcake, trazer os ombros claramente para trás, para que o peso do tronco esteja totalmente sobre os riscos, relaxa a musculatura das coxas, das virilhas, o assoalho pélvico, os órgãos genitais, solta os dedos no chão e começa a criar um erguimento do tronco a partir da pressão dos dedos das mãos no chão, como se as digitais estivessem enraizando no chão e, a partir daí, o tronco cresce para longe do solo e você consegue dar a ação inteligente do relaxamento das virilhas, das coxas, soltando o peso dos joelhos no chão. Succiona os órgãos genitais e o ânus para dentro do corpo e também direciona o baixo o ventre na direção da pulmão, capturando assim toda a musculatura interna do abdômen, junto com os órgãos genitais, deixando ainda mais leve o tronco e ainda mais relaxada a região das virilhas e das pernas. Inspira, expira, 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 sempre dando mais atenção na expiração do que na inspiração, removendo todo o ar de dentro do corpo. Na próxima inspiração, vai juntar as palmas das mãos, mantendo o ombros e os tornovelos para trás, mantendo bem o peso da cabeça posicionado sob a altura dos ombros, o queixo levemente encaixado na direção do pescoço, relaxa a pele do rosto, testa, toca bem a base do punho, pressionando as mãos, esticando os dedos das mãos até as digitais para criar maior aderência, maior conexão entre o corpo e a mente, gerando essas ações. Percebe se existe contato entre todos os dedos e se em todo o contato, em toda a superfície de contato das mãos, você tem a mesma pressão, a mesma tensão sobre todos os pontos. expira, 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 relaxando ainda mais o rosto e a língua dentro da boca, expira, 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 relaxando a garganta, o pescoço, na próxima expiração vai fechar os olhos, inspira, expira, relaxa as pálpebras, as sobrancelhas, a testa, toda a pele do rosto, observa nesse momento toda a estrutura da coluna, o engajamento das mãos, o toque das mãos, a distância entre os ombros, a direção da frente do tronco, a pele subindo em direção ao teto e a pele das costas descendo em direção ao chão. expira, 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 a gente vai em tronco, três vezes, se prepara, inspira. Ong 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 dedos para trás, inspira, expira os olhos. Vamos ficar em pé. Bom, Tadasana, vou começar com os calcanhares juntos, os braços abrindo bem para fora, girando as palmas das mãos para fora, abrindo bem os ombros. Vou tomar o cuidado de manter a parte baixa do abdômen elevada, assim como a parte baixa da coluna em direção ao chão, as nádegas macias, e só as palmas das mãos virando na direção das coxas, tanto o antebraço virar para frente, quanto o bíceps continua virando para fora, mantém a extensão dos braços, mantém o peso do corpo encontrando o equilíbrio no centro dos dois pés, encontrar a musculatura das coxas, estica os dedos das mãos em direção ao chão, e a gente vai erguer o dedão do pé direito, deixando os outros dedos no chão. E eu desço o dedão do pé direito e ergo os quatro dedos. Desço os quatro dedos do pé direito e ergo o dedão. Desço o dedão e ergo os quatro dedos. Eu quero ter nesse movimento pressão intensa do metatarso que estiver no chão. Então desço os quatro dedos e ergo o dedão. Todos os metatarsos dos quatro dedos pressionando no chão. Ergo o dedão, aliás, ergo os quatro dedos e pressiono o dedão. No pé direito apenas. Desço os quatro dedos e ergo o dedão. desço o dedão e ergo os quatro dedos e relaxa os dedos dos pés no chão. Padássana. Alonga a sola do pé, ergo o arco do pé. Estende bem os dedos dos pés no chão, mantém a mão firme, empurrando os dedos para o chão. Inspira, ergo o dedão do pé direito, do pé esquerdo. desce o dedão do pé esquerdo, ergo os quatro dedos. Desce os quatro dedos, ergo o dedão. Desce o dedão, ergo os quatro dedos. Desce os quatro dedos, ergo o dedão. desce o dedão, ergue os quatro dedos desce os quatro dedos, ergue o dedão mais uma vez, aperta o dedão no chão e ergue os quatro dedos e relaxa os pés solta os braços, gira os ombros para trás, relaxa as pernas movimenta os punhos eu vou tirar o pé direito do chão, vou abrir ele um pouquinho para fora não vou abrir demais, e eu vou levar o pé para frente com a perna esticada e vou levar a perna para trás com a perna esticada para frente, para trás o que eu quero perceber aqui, além do esforço da coxa é também, vamos lá comigo, para frente é também o movimento do pé esquerdo que está lá no chão metatarso, o dedão e os quatro dedos, que para manter o corpo equilibrado começam a fazer esse mesmo movimento que a gente fez na primeira postura tadasana, ergue o dedão e ergue os quatro dedos veja como tem essa influência desses ossos na nossa postura e como eu preciso fortalecer a musculatura para garantir a perna direita para garantir estabilidade no corpo e agora para o chão padasana o outro lado ergue o arco do pé direito para frente para trás para frente para trás não deixa o pé esquerdo cair pendurado no chão não puxa ele como se estivesse em tadasana também vai para frente vai para trás para frente para trás e relaxa solta os pés eu vou levar as duas mãos na cintura intadasana e inspiro o prichasana na postura da árvore e flexiono o joelho direito e vou erguer o calcanhar segurando no tornozelo com a mão direita puxando o calcanhar afiado mesmo na região aqui do perímetro e eu quero que o calcanhar pressione a parte interna da coxa ao mesmo tempo que a coxa esquerda resiste pressionando pressionando o corpo para a direita as duas mãos na cintura eu vou manter as mãos na linha dos ombros os braços erguidos na lateral encontramos a musculatura da coxa esquerda mantém a pressão do calcanhar direito dentro da coxa esquerda mantém a parte externa da coxa esquerda resistindo essa pressão do calcanhar direito os dedos das mãos empurrando o corpo na lateral separando os ombros um do outro contra a musculatura da perna esquerda sente esquentar as panturrilhas a panturrilha esquerda no caso inspira expira, desce os braços segura no pé solta o pé na direita a gente vai soltar o pé esquerdo para um lado e para o outro balançando o pé vamos para o outro lado Tadasana expira inspira, mão na cintura expira inspira, flexiona a perna esquerda ergo o joelho seguro no tornozelo levo o calcanhar o mais alto possível próximo do perinho vou levar as duas mãos na cintura pressiona o calcanhar esquerdo na coxa na parte interna da coxa esquerda da coxa direita e pressiono a coxa direita para resistir contra o aperto do calcanhar esquerdo inspira, ergo os braços na linha dos ombros e eu estou separando os dedos das mãos para conseguir ter essa pressão dos dedos para longe dos punhos eu estou afastando um ombro do outro mantendo o joelho esquerdo erguido e para fora puxando para fora ao mesmo tempo que eu pressiono o calcanhar esquerdo na raiz da coxa na raiz interna da coxa direita inspira expira desce os braços segura no tornozelo relaxa os pés agora você vai pegar um bloco e vai subir em cima do bloco pelo menos no meu caso aqui um do bloco meu pé maior do bloco então eu quero tocar o calcanhar e o metatarso vou subir no bloco e esse pé aqui no caso o pé esquerdo está pendurado certo? estou só com o pé em cima vou levar as duas mãos na cintura eu vou entrar de novo em trixasana mas eu quero perceber que quando eu for quando eu for levantar a perna esquerda eu preciso pressionar o metatarso do pé direito do dedão especialmente no chão então pressiona a bola do dedão para deixar o corpo mais comprido e conseguir erguer a perna a partir da força do metatarso da perna direita flexiona o joelho leva o calcanhar na raiz da coxa une as palmas das mãos na frente do peito e inspira leva os braços lá para cima mantém a base das palmas unidas os dedos das mãos bem abertos relaxa os trapézios relaxa a musculatura do peito relaxa a garganta e o pescoço inspira expira contraia a musculatura da coxa direita pressiona a metatarso direito do dedão no chão inspira expira expira relaxa os braços segura no pé solta a perna e 10 veja como a ação da perna é muito mais intensa porque a gente tem menos menos adereio menos perfeitos de contato e eu preciso ter muito mais ação com o metatarso que é esse cara inclusive que vai me dar estabilidade na perna para o tornozelo interno não colapsar mãos na cintura inspira pressiona a bola do dedão metatarso do dedão esquerdo no chão ergue a perna direita flexionando o joelho segura o tornozelo leva o calcanhar na raiz da virilha pressiona o calcanhar na raiz da virilha pressiona o metatarso da perna esquerda no chão inspira junta as palmas das mãos alonga os dedos ergue o braço na direção do teto estica os cotovelos inspira expira dois três e desce os braços segura o pé devagar solta e relaxa os pés eu vou vou levar o pé direito na parede toda a lateral do pé direito na parede não, no chão no chão assim de lado isso e a gente vai em trikonasana com o pé direito virado para fora com a punha alinhada no arco do pé vou levar a mão esquerda lá na parede com o braço flexionado e vou esticar o braço para poder descer o tronco inclinado e começar já a sentir o alongamento na lateral na lateral do tronco que está na parede eu só estiquei o braço para projetar o trikonasana e garantir que a coxa está bastante firme no chão inspira o ego braço direito expira o desço braço direito na direção do bloco ou da canela ou do joelho leva o bloquinho atrás do pé e pressiona a lateral externa do seu pé na parede junto com o metatárceo do dedinho junto com o calcanhar externo do pé esquerdo e deixa a cabeça comprida para longe do tronco o queixo levemente inclinado na direção do pescoço e a cabeça virando na direção do teto eu quero capturar o baixo ventre puxar bem o abdômen puxar o ombro para trás abrir bem a costela contrair a musculatura das duas coxas se eu sentir que o pescoço está doendo eu posso olhar para baixo ou para frente expiro expiro na próxima inspiração eu subo volto na direção da parede e desço o braço parte o botanássana vou virar para frente agora e vou com dois blocos ou com a cadeira na frente vou trazer a ponta do pé esquerdo toda para frente inclinada em 45 ou até mais fechadinho para frente o calcanhar encostado na parede e a ponta do pé virada toda para frente isso a cintura esquerda virada para frente para cá toda a cintura as duas isso e eu quero a coluna côncava na hora de descer então eu vou com as mãos na cintura projetar o tronco em 90 graus para ficar paralelo ao chão desce o tronco vou levar as mãos no bloco posso flexionar um pouquinho o joelho da frente justamente para conseguir trazer as duas cinturas no mesmo alinhamento do absurdo e ao estender bem o tronco para poder subir as costelas do lado direito e descer as costelas do lado esquerdo deixando o comprimento do tronco igual e trazendo a nádega da perna da frente para alinhar com a nádega da carne de trás movendo as duas cinturas iguais o esforço que você vai fazer é o contrário de empurrar a nádega essa nádega e essa nádega para trás não é o tronco expira isso expira e eu quero trazer a mobilidade da toráxica agora então é a toráxica que desce para o chão eu quero pressionar o centro do tórax para o chão enquanto eu olho para frente ou para cima alongar bem o tronco expira expira giro bem os ombros e os trapézios para trás contrai a musculatura das duas coxas a cabeça não fica pesada e as duas mãos vão na cintura para subir o tronco e volta e vai lá eu vou fazer a triconosce do outro lado então pé direito para trás lá na parede pé esquerdo para frente mão direita na parede então a cintura ela não está totalmente reta ela está inclinada levemente para frente mas o tronco sim está reto então a cintura de trás ela está um pouco mais à frente que a cintura da frente inspira estica o braço que está na parede isso para dar uma certa distância projetar o tronco inspira do braço esquerdo que está na frente do palmo da parede expira desce na direção do bloco ou da canela ou do joelho então a ponta da nádega da frente ela quer vir para dentro do corpo e na direção da coxa de trás deslizando para deixar a coluna lombar o mais reta possível gira as costelas para cima cria esse esforço de mover a torácica e erguer o osso externo para poder girar e deixar as escápulas aqui uma paralela à outra braço esticado lá para cima inspira expira 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 e sobe agora gira para frente para cá acompanhar na parede a ponta do pé virada para frente parte gotanasana virado agora para o lado da perna esquerda e isso corrige a cintura a tendência na hora que eu faço a descida é descer com um dos lados mais baixo que o outro então eu quero fazer essa correção para ter a coluna a coluna lombar reta plana lá atrás e posso começar com a perna flexionada para isso aí quando eu flexiono a perna a tendência é que o lado da perna que eu flexionei vem mais para frente então eu flexiono a perna posso flexionar mas empurro com um para trás isso e desce o centro da torácica em direção ao chão esse miolo aqui onde está localizado lá na frente o osso externo abre as costelas para fora deixa o cox na direção da parede alonga a perna de trás empurra o joelho de trás na direção do teto gira os ombros para trás olha para frente inspira expira inspira expira inspira leva as duas mãos na cintura e sobe tudo bem agora a gente vai fazer a triconastra virada para a parede para depois virar e empare e vira a triconastra então os bloquinhos vem aqui na frente começo com a perna direita na parede então a ponta do pé direito na parede os dedos virados para cima metatarso no chão eu vou abrir o pé para trás a ponta do pé virada para frente acompanhar para trás a ponta do pé virada para frente eu vou levar a mão na parede e vou flexionar o cotovelo na direção da parede como se eu tivesse levar o cotovelo na parede posso baixar a mão e vou abrir o tronco bem para fora abrir a cintura deixar agora perceber a extensão da parte de baixo do tronco sem o peso do tronco porque estou apoiando a mão na parede cuida ali para não trazer a cintura de trás para frente demais aí está legal gira a coxa esquerda para baixo isso a face da coxa esquerda para baixo o joelho para o chão isso para poder alongar bem a lombar aí muito bem levei a mão de cima eu vou levar a mão no bloco e vou torcer o corpo para o outro lado eu posso manter a mão na parede para auxiliar na torção tudo bem o pé de trás virar sair um pouquinho do calcanhar do chão se eu precisar eu posso caminhar um pouquinho com o pé para frente mas eu vou isso agora pensa em trazer também o quadril para a esquerda porque você desceu com o tronco a mão no bloco e o quadril foi projetado para fora você fez a torção fez a torção e o quadril foi para fora então traz o quadril de novo para a esquerda olhou lá para cima inspira gira de novo o tronco para baixo e volta a gente vai levar as duas mãos na parede agora a ponta do pé de trás vira para frente de novo parte botanássana mais uma vez as mãos lá em cima 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 isso deixa a coluna bem esticada e vou levar os fotovelos na direção da parede posso descer as mãos se eu preciso as duas pernas esticadas isso aí e aí pensando exatamente correção da altura da cintura então tanto a nádega esquerda quanto a nádega direita estão na mesma altura eu quero empurrar a nádega da frente para trás e para baixo e trazer a nádega da cintura para frente e para cima e espera e agora sem voltar você vai fazer mais uma vez parivrita triconasana então aqui a gente também está para trás e esquerda para trás vai descer a mão esquerda na direção do lado de fora do pé direito isso e aí promover o parivrita triconasana mais intenso a torção erguendo as costelas do lado direito subindo o braço direito ou mantendo ele na altura da cabeça flexionando o cotovelo inspira inspira expira e desce a mão para te dar melhor apoio e empurra o tronco de volta para cima desfaz a torção e vira para frente o outro lado agora pé esquerdo na parede ponta dos dedos para cima metatássio no chão a gente começa em triconasana vira vira o tronco vira os ombros mas a cintura permanece inclinada levemente em 45 graus para frente inspira eu ergo o braço direito também na linha do ombro expira eu vou levar o cotovelo a princípio primeiro o cotovelo o cotovelo leva na parede e isso para eu garantir esse apoio mais mais estável com a mão na parede ao invés da mão descer no chão repara como eu não quero curvar essa parte da frente do tronco então para isso eu preciso pressionar na adega na direção da virilha da perna da frente para esticar criar mais espaço interno aqui nas costelas e inspira volta vai levar as duas mãos na parede gira o tronco para a parede ergue os braços estica as mãos lá para cima vou corrigir as duas cinturas mantê-las no mesmo horizonte para alongar a coluna no eixo certinho está lindo vai trapézios lá para trás relaxe os ombros respira desce os cotovelos na direção da parede e agora vai descer o braço direito a mão direita lá do lado de fora do pé esquerdo torcendo viponasana mais do que descer o tronco no chão eu quero torcer o tronco então a mão aqui ajuda até a me afastar um pouco a cabeça da parede para ficar toda quadrada torce girando o cotovelo para cima os cotovelos para cima em esteira em esteira afasta o tronco da parede desfazendo a torção empurra o tronco para cima e desce os braços afasta da parede eu vou virar para frente com as pernas afastadas em prasarita padotasana calcanhares para fora ponto dos dedos virados para dentro os músculos nas cinturas o dedão ajudando a manter a nádega para baixo sempre deslizando as nádegas para o chão inspira a hora lá para cima expira vem projetando o tronco para frente deixando o peso sobre as pontas dos pés pode abrir mais as pernas e desce em 90 graus feche bem os cotovelos feche bem os ombros lá atrás olhe na direção do chão alonga bem a parede do abdômen alonga bem a parte de trás das pernas gira bem as nádegas para cima rotacionando o quadril relaxa a musculatura do pescoço da garganta levando o queixo na direção do pescoço ergue bem os cotovelos ergue bem os braços inspira expira 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 sobe devagar vai fechar os pés na linha dos ombros a gente vai para Ardha Uttanasana e depois vai descer em Uttanasana com os bloquinhos na frente então mantenha os bloquinhos posicionados na frente dos pés aqui mais ou menos uns dois a três pés de distância da frente do seu pé inspira mãos na cintura pés separados na linha dos quadris olha para cima expira desce em Ardha Uttanasana sente o peso do corpo se projetar para a ponta da frente dos pés deslocando um pouco dos campanhares inspira expira leva as duas mãos no bloco as mãos ficam um pouco mais para trás eu quero que as mãos fiquem bem abaixo dos ombros traz o peso do corpo um pouco mais para frente para ficar mais apoiado no bloco se está muito baixo o bloco você pode apoiar em cupcake você pode apoiar um bloco em cima de outro bloco se você consegue agarrar no bloquinho com as palmas das mãos deixa a mão bem apoiadinha inspira desce o centro da torácica não, não eu quero aqui os braços esticados e rotacionando o quadril para erguer as nádegas descer a coluna lombar e descer a coluna torácica girando os ombros e os trapézos para trás inspira expira 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 você vai dobrar um pouquinho os seus joelhos trazendo o abdômen ainda mais no meio das virilhas mantendo a coluna côncava sem descer o peito dobra bem os joelhos traz os joelhos na direção das costelas ergue o bumbum olha pra frente inspira expira desce o topo da cabeça desce as costelas no meio das coxas não estica a perna afunda o centro do peito no meio dos joelhos não dobra ainda mais os joelhos deixa o bumbum lá pra cima com as pernas semi-flexionadas abraça os cotovelos leva o queixo na direção da garganta ergue os antebraços pra cima da linha dos cotovelos inspira expira afasta o peito pra longe dos joelhos e junta o abdômen nas coxas inspira estica as pernas estica bem as pernas mantém o tronco pesado estica bem as pernas contra a musculatura das coxas ergue as patelas deixa o tronco pesado cada vez mais afunda o tronco na direção das coxas e do chão solta o topo da cabeça inspira expira inspira expira solta os braços flexiona os joelhos apoia as mãos no chão vai descendo devagarzinho se você agacha e consegue sentar com os calcanhares sentar com o bumbum nos calcanhares sem cair no chão você vai agachar e vai sentar senão você vai ficar aqui em cima sem agachar senão você deita aqui sentou sem encostar o bumbum ainda no chão a gente está aqui apoiado nos braços alongando a coluna a lombar deixando naturalmente as nádegas caindo no chão até que elas fiquem pesadas e toquem o chão e você senta vai esticar as pernas eu vou apoiar as mãos atrás das costas eu posso usar o bloquinho mas não preciso mas posso usar o bloquinho como referência e vou deixar ele aqui no meio do pé em pé posso deixar ele em pé posso deixar ele deitado vai depender de quanto eu consigo erguer meu pé tá erguer minha perna se ele está muito alto aqui eu posso deixar ele na segunda altura assim ou até assim se eu sentir que ele está muito alto senão posso deixar ele em pé aqui vou tentar levar o calcanhar direito por cima do bloquinho sem flexionar a perna e volto e agora o pé esquerdo e volto inspiro subo a perna expiro o peso inspiro expiro eu estou trazendo o pé para o centro tá Lidia eu saio com ele é que talvez você não esteja conseguindo ver aí mas ele sai um pouquinho e vem para o meio tá o bloquinho está entre os dois pés não precisa estar de pé pode estar deitado também inspiro subo expiro desço e relaxo abraço as minhas canelas solto a coluna lombar solto o abdômen solto as coxas solto a cabeça eu vou separar a gente fez esse na sexta-feira Lidia eu vou deixar a minha perna cair para fora e a outra perna cair para dentro eu estou fazendo aqui fazendo aqui um movimento uma mobilidade do quadril é eu posso ter esse formato mais esse formato mais fechadinho ou eu posso ter um formato um pouco mais aberto mantendo esses ângulos mais quadrados aqui que é mais mais intenso a abertura então o que eu vou fazer eu vou mover as duas pernas ao mesmo tempo uma para fora e uma para dentro vai ter que se ajeitar para deitar o outro mais para frente isso pode o perna para fora direita isso e aí volta vamos movimentando dando mobilidade para o quadril deixando o peso do corpo sempre no bumbum porque se você vamos lá vir para frente vamos para um lado e para o outro porque se eu começo a vir com o peso para frente eu vou começar a mover demais o corpo para frente também então deixa as mãos aqui no chão e deixa o peso do corpo para trás porque isso vai te dar inclusive maior alongamento da parte externa da coxa isso a gente moveu mobilizou o quadril agora o que eu quero fazer eu vou mover uma perna de cada vez então a de fora ergue quando ela chegou aqui em cima a perna que está a esquerda no caso levanta e aí a direita só levanta quando a esquerda estiver bem alta e aí eu desço a esquerda e depois desço a direita então levanto a direita aí levanto a esquerda desço a direita e aí desço a esquerda subir subir descer descer subi 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 descer descer é isso subir subi descer descer subi subi descer descer pronto agora eu vou levar essa perna pra trás vou ficar um pouquinho mais fechadinho vou manter as mãos à frente aqui na frente e vou levantar o pé do chão e desço levanto mantenho ele erguido aqui sinta essa parte de fora da nádega uma tensão na parte da cintura como se eu fizesse uma massagem e desço e relaxo e relaxo o assoário pélvico relaxo quadril relaxo cox no chão inspiro levanto expiro desço e relaxo quadril assento sento aqui de novo empurro quadril no chão pra tentar levar os dois quadris no chão inspiro levanto pé levanto o pé e expiro desço o pé desço os dois quadris repara que quando você levanta o pé do chão a tendência é você tensionar o ombro o rosto virar a cabeça para um lado observa essas relações do corpo e tenta encontrar alinhamento aí expiro pressiona traz o peso do corpo para as mãos ergue o pé desço o pé reviso para dois vamos mudar de lado as mãos vêm aqui na frente ergo o meu pé um lado provavelmente é mais fácil que o outro desço o pé e pressiono pressiono o joelho pressiono o bumbum da perna que está virada para frente e obviamente pressiono o bumbum da perna que está virada para trás que é o mais difícil trago o mão para frente levanto esse pé ativo a musculatura interna da virilha se você levanta a mão na virilha da perna que está de pé você vai ver como ela está enrijecida como ela está dura aqui e ela está ativa desce o pé no chão e alonga essa mesma virilha alonga esse mesmo músculo que você que você mobilizou que você tonificou alerguer o pé você alonga ele agora sentir alondando vem com o peso para frente levanta o pé levanta o pé vai puxando o tornozelo para cima cuida para não ficar com o corpo todo torpo aqui com a coluna torta mantém ela reta e leva o pé no chão e pressiona os dois isquios no chão pressiona os dois joelhos no chão senta lá para trás empurra o bumbum no chão mais uma vez vem para a frente levanta o pé inspira expira inspira expira volta sentou com o bumbum lá no chão pressionou levou os dois joelhos empurrou o tronco na direção do chão com a mão empurrou o corpo do lado no bumbum do chão isso mais uma vez vem para a frente tirou o pé do chão inspira expira dois três pé no chão sentou o bumbum última vez pressionou com o foco o bumbum no chão pressionou os dois joelhos e relaxa as pernas doeu aí gente vamos fazer um movimento agora de elevação da perna para trabalhar esse mesmo músculo e também o músculo de fora da perna mexe com a vida interna também para a gente poder relaxar isso com a vida depois é um peitado de lado vou levar uma mão na cabeça uma perna esticada e a outra mão aqui na frente essa perna flexionada aqui atrás só para me dar o equilíbrio para eu conseguir garantir que eu não vou cair de lado se eu sinto que o equilíbrio é difícil para mim aqui eu posso encostar as costas na parede aí eu vou tirar a perna do chão vou esticar ela e vou erguer essa perna pela lateral não é com a ponta do pé virada para cima não com a ponta do pé virada para frente como se eu estivesse abrindo a perna para a sarita padotasana então calcanhar levemente para fora a ponta do pé levemente para dentro perna esticada alongada no mesmo alinhamento dessa perna de baixo aqui para cima e vem subindo a perna subindo a perna inspira expira inspira expira inspira expira e desce a perna devagar lexiona a perna apoia o pé aqui atrás relaxa eu vou segurar com a mão de cima no dedo do pé trazendo o joelho para perto do meu corpo e vou segurar no dedo do pé isso observe o equilíbrio do corpo e veja aqui se você consegue explorar esticar a perna segurando no pé mesmo que não estique mesmo que você mantenha ela aqui veja o equilíbrio do corpo essa perna de baixo tem que estar ativo pressionando para o chão senão você vai cair para trás e a pontinha do pé rola muito bem a pontinha do pé virada na direção da cabeça estica o braço estica bem a perna de baixo com a musculatura da coxa que estava no chão expira 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 flexiona o joelho apoia o pé aqui atrás levamos o chão tiramos a cabeça e a gente vai para o outro lado estica a perna do chão uma mão aqui na frente conseguindo garantir o equilíbrio vai esticar as duas pernas e vai alir a perna direita acompanhar bem esticado erguendo a perna a ponta do pé virando para frente e da perna não virar para cima virando para frente gira o joelho para dentro a parte a frente da coxa virada para frente junto com a frente do peito do abdômen inspira expira inspira expira 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 e desce a perna vai flexionar o joelho vai segurando o dedão do pé inspira expira vai esticar a perna segurando na ponta do dedão contraindo a musculatura da perna que está no chão inspira expira 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 flexiona o joelho vai levar a perna no chão e o dedo de barriga para baixo com a orelha no chão com os braços abertos solta os calcanhares solta o doce do pé os joelhos a coxa relaxa o rosto vira o outro lado do rosto buscando tocar sempre a parte mais perto do do ouvido no chão buscando não tocar somente a maçã do rosto ou a bochecha mas também a entrada do canal auditivo eu vou afastar do chão a gente vai deitar com as costas no chão com as pernas viradas para cima e com as pernas na parede abertas eu vou deixar essa invertida acontecer passivamente abrindo minhas pernas pela lateral soltando a ponta dos dedos dos pés mantendo as pernas esticadas vou levar uma mão sobre a barriga e a outra sobre o peito e vou perceber a respiração acontecendo subindo o abdômen subindo o centro do peito deixando cada vez mais pesados os pés esticando as pernas em direção ao chão percebe que você quer ter uma superfície de contato firme do quadril no chão se em algum momento você sentir que tem dificuldade de abrir as pernas mas tem mas 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 é possível de fazer você sabe você acredita que existe espaço para as virilhas cederem mas elas estão muito tensas uma opção é colocar os blocos sobre a coxa o almofadão algum peso sobre as coxas para aumentar o peso das pernas e melhorar facilitar essa flexibilidade das virilhas quando o corpo tende a flexionar os joelhos a ideia é pressionar os joelhos na parede para manter as pernas esticadas mas não ficar com essa ação acontecendo o tempo todo então esticou as pernas garantiu que elas estão ali de novo na parede sol elas vão voltar a flexionar elas vão naturalmente ceder essa tensão e aí sempre que você tiver disponibilidade física para pressionar as pernas de novo esticando sempre buscando um equilíbrio entre a tensão nas pernas e o relaxamento delas e o relaxamento está percebendo como os olhos afundam na direção do rosto a respiração vai deixando cada vez mais o corpo relaxado as mãos vão colando nas paredes das costelas empurrando a barriga para dentro e a respiração vai ficando cada vez mais curta cada vez mais passiva sem controle sem esforço com a ajuda das minhas mãos eu vou segurar na parte externa das coxas e vou empurrando as pernas novamente para dentro para juntar os tornozelos e dobro os meus joelhos abraçando as minhas camelas e vou deixar o corpo ir para o lado direito tombando para a direita para ficar para deitar em shavasana encontrando um ponto no chão onde o meu corpo inicia o seu relaxamento buscando de forma consciente um ponto no corpo de onde começa a sensação de relaxamento percebe as costas tocando no chão percebe o centro da coluna toráxica tocando no chão e a partir dessa região percebe a sensação da energia do corpo se dissipando a partir desse ponto se espalhando pela região dos pulmões coração toda a caixa toráxica as costelas o peito as clavículas e essa energia se expande na direção dos órgãos internos todas as vísceras as faces é a energia do prana que junto com a respiração se expande pelo corpo aumentando as sensações que surgem na superfície do seu corpo e também as profundezas do corpo recebendo as sensações que surgem na região da virilha da cintura dos órgãos genitais o ânus as nádegas as coxas joelhos pernas os pés percebe o trabalho realizado na região dos quadris toráxica e lombar o tônus criado na região das pernas assim como flexibilidade dos músculos das pernas percebe o espaço criado no corpo e o corpo novamente se assentando sobre si mesmo recebendo os benefícios da prática percebe o relaxamento tomando conta do seu corpo soltando as partes do pescoço garganta e nuca deixando trapézio escápulas peito e as costas profundamente relaxados e pesados no chão relaxe também os músculos do rosto e os músculos que sustentam seus olhos relaxa toda a pele do rosto os lábios as bochechas as maçãs do rosto relaxa as orelhas relaxa o centro da testa deixa o corpo pesado no chão observa a respiração que acontece no seu corpo de forma passiva sem esforço o ar entra e sai das suas marinhas e você apenas observa a respiração a respiração tomem uma respiração profunda expira vai respirando cada vez mais intensamente de forma suave buscando trazer a percepção da sensação do corpo novamente à superfície movimenta a ponta dos dedos das mãos os pés abre e fecha as mãos junta os tornozeiros entrelaça os dedos das mãos espreguiça o corpo no chão vai flexionar os joelhos apoiar os pés no chão deixar as pernas caírem para a esquerda mantendo os ombros no chão alongando bem torcendo a coluna sobe os joelhos desce novamente para a direita o tronco também gira para a direita se apoia sua cabeça no braço se prepara para se sentar com as pernas cruzadas mais uma vez vou juntar as palmas às mãos friccionando aquecendo bem os dedos e apoio as mãos sobre os olhos passo a mão por todo o meu rosto minhas orelhas a cabeça a nuca o pescoço os ombros os braços peito a barriga as costas os cabris as pernas e os pés mais uma vez estraga bem as mãos e apoie nos olhos passa a mão por todo o rosto deslizando até juntar as palmas na frente o peito eu agradeço a sua presença nessa prática que nós possamos enviar a energia criada durante esse encontro para todos os seres numa serra e aí e aí tudo bem tá sem som você oi Caio pronto acho que minha gata deitou aqui desativou tudo você tá me vendo não né eu tô bem eu tô te vendo sim é que eu tô olhando o celular aqui que é mais certo de mim é porque aqui pra mim não aparece não pronto mas é isso eu tô bem nossa incrível como minha sensação assim de como se a vida tivesse voltando assim sabe você tava muito cansada hoje incrível segunda-feira mas foi um fim de semana bem então foi e aí eu pense hoje eu não vou dar conta da aula não porque eu tô muito cansada mas é isso foi muito revigorante viu que bom que bom mais uma vez que bom fico feliz amiga é isso é muito assim não dou sabe é uma sensação assim de queimação nessa região aqui na no bumbum na lateral sabe que eu acho que o exercício deve ser normal também basicamente parte do otanassa nessa postura de alongamento frontal onde a gente coloca uma perna na frente a gente tem mexe com o alongamento do o meu nome nervo ciático hum e eu gostei gerando o bumbum ali né por cima da coxa em cima do bumbum ali né embora seja um pouco assim porque a minha soma dolorida um pouco mas a minha cólica tipo semana passada eu tava sentindo muito nesses dois alcinhos assim e eu senti dores também no pé então provavelmente deve ser isso também né essa questão do ciático e aí eu senti até uma leveza tô sentindo mais leve assim com os exercícios né que tem trabalhado nessa região hum é a gente mexeu bastante no posterior bastante na lombar e isso aliviando na musculatura que passa pelo nervo ciático a gente tem uma redução da tensão né se você sente uma inflamação se você tem uma inflamação no nervo ciático o alongamento ele vai ser muito doloroso ele tende a doer pode doer nuca pode doer a região das costas atrás do braço né então isso pode o nervo né a dor enerva né pra longe do corpo pra longe do ponto inflamado mas se é uma dor se é uma sensação de queimação de alongamento de extensão e depois se sente melhor tá muito mais parecendo com tensão do que inflamação hum beleza então é isso amiga boa noite pra você bom descanso boa noite boa feira valeu obrigado abraço pra Dani mando sim pode deixar tchau tchau tchau